Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora vocês vão assistir o vídeo É o canal Papalego, o Rubi Rocha, fazendo mais esse registro aqui na BR-304 Encontrei mais uma turma de amiga aqui, ciclista É o grupo Micelânia, porque é misturado com o grupo, então é o de apoio Você é o? Cícero Cícero Pedro O Pedro O Mulatinho E o Mulatinho, ok? E o apoio Margarete Margarete, valeu Obrigado aí, ok? O canal Papalego, o Rubi Rocha, fazendo mais esse registro Valeu, fui Tchau